Mas eu espero dizer nesse vídeo agora Mês que vem Eu estou pretendendo fazer uma mudança no cabelo que eu cansei Sento aqui fazer um steak bonitinho Mas olha só, derrubo tudo Estou aqui com o cabelo oleoso Com raiz grande Mentira, nem está tão grande assim Mas eu recebi um comentário esses dias Falando assim, nossa amiga, você está linda e tal Vários elogios Mas assim, sua raiz está enorme Não lembro exatamente o que foi, mas foi alguma coisa assim Aí eu falei com ela assim Para de ser exagerada que não está nada não Mas aí quando eu li esse comentário eu pensei Eu acho que está na hora de retocar mesmo Porque eu retoco uma vez no mês Em um mês e pouquinho eu tinha retocado Então está na hora Vou retocar aqui com vocês Mostrar o que eu estou fazendo no meu cabelo O que eu tenho usado, os negócios do meu cabelo E não só isso, mas pele também Mostrar alguns cuidadinhos com a pele Que vocês ainda não viram Vou fazer a sobrancelha Que eu acho que já está precisando um pouco Ó, vamos ver Ah, tem alguns pelinhos Eu mostro para vocês como é que eu faço Minha sobrancelha Porque eu que faço minha sobrancelha Minha unha é meu cabelo, tudo E aí, ó, minha pele Semana ela estava meio irritadinha Então vou fazer uma máscara aqui hoje Uns negócios Hoje é domingo Como vocês viram aí Está chovendo Não está tendo nada para fazer fora de casa Estava precisando gravar vídeo Então jutei os úteis com o agradável Não sei se teve muito sentido Vamos lá Então, a primeira coisa que eu vou fazer É o que? Trocar de blusa Que eu estou aqui com um boletom Mó bonitinho, entendeu? Bitch, please Se eu pintar o cabelo com ele Vou manchar tudo Peraí, antes? Será que eu faço a sobrancelha antes? Vou fazer a sobrancelha antes Porque eu lembrei que quando eu toco a raiz Eu pinto a sobrancelha Aí eu preciso fazer a sobrancelha antes Por quê? Quando eu pinto a raiz Ela fica um pouquinho mais clara, né? Mais ruiva e tal E aí, não consigo enxergar direito Os pelos de negócio Então, aproveitar que ela está praticamente virgem de novo Eu deixo as minhas coisas tudo aqui guardadinho, ó De sobrancelha Gente, não vai ser um tutorial de como se eu faz a sobrancelha, não Eu vou dar uma mostrada aqui, mais ou menos, tá? Eu sempre enche a sobrancelha pra cima Tiro os pelos aqui de baixo Porque não tem muito pelo na sobrancelha, como vocês estão vendo Então, dá pra ver lentamente, assim Os períodos que estão sobrando aqui Então, assim, eu já tenho desenho dela Eu não faço muito além disso, não Aí eu tiro com pinça, tá? Porque ainda mais que eu não tenho muito pelo É muito fácil Aí eu dou essa tesourinha aqui Que é própria pra cortar a sobrancelha E aí eu pentei pra cima Porque ela não tá muito grande Mas tem vezes aqui, ó Principalmente aqui no começo Fica quase batendo os meus pelos É que cresce muito E aí eu não gosto que fique muito grande Comparado ao resto da sobrancelha Até porque eu gosto de uma sobrancelha um pouquinho mais arqueada E eu gosto que acompanhe, sabe? Pentei pra cima Que sobrou muito daqui Na verdade, né? Aqui no começo eu tiro Mas não tá muito grande ainda não Agora eu vou já pintar o quê? O cabelo Então a primeira coisa Como eu tava falando É tirar esse casaco Pra não manchar Vou pegar uma blusa aqui do André Que na verdade ele nem sabe Que eu tô pegando Mas pô, a blusa tá toda rasgada Então eu vou usar ela Minha capa de cabelo Tá mais suja do que tudo Então eu acho que vai piorar Então pera aí Vocês gostaram da mágica? A gente tenta fazer uma edição top Tem poucas tintas aqui Normalmente eu costumo fazer estoque de tinta Porque às vezes eu chego de comprar Aí quando eu vou retocar Ups, cadê a tinta? É um investimento, né gente? Esse cabelo ruivo Vou te dizer Eu já separei as coisinhas aqui Que eu uso E gente Tem vários vídeos no canal Falando do meu cabelo ruivo Vou deixar uma playlist aqui, ó Você clica lá E vê qual vídeo você quer Porque assim, tem tudo Desde quando eu fiz a mudança Do lado pro ruivo Qual tinta eu já usei em todos Esses anos Que três anos de ruivo E também tem o último vídeo Que eu fiz retocando O cabelo e tal E eu acho que Tudo que eu fiz naquele vídeo Eu vou fazer agora Então eu não vou me explicar muito não Aí você vê aquele vídeo lá Mas eu vou só dar uma atualizada aqui E mostrar pra vocês Que não, eu não mudei de tinta Eu tô usando a mesma tinta Que é a Magihel 7.4 Vou deixar o site que eu compro aqui embaixo No Brasil Eu acho em farmácia Quando eu não acho em farmácia Eu acho nessas lojas Que é só de cabeleireiro, sabe? Não é tão difícil de achar a Magihel Eu acho, né? Mas dá um Google aí E assim, do meu cabelo Tá mais claro, gente Eu não fiz nada no cabelo Pra ele tá mais claro Só desbota mesmo E aí eu deixo, entendeu? Eu não sei Depois que eu vim pra essa tinta aqui Meu cabelo começou a puxar mais pra esse tom Assim, mais ou menos, né? Porque agora tá super desbotado Tô usando a mesma tinta Tem mais de um ano Inclusive o mesmo tonalizante 7.40 de Arrichesse Ambos da L'Oreal, tá? Desde que eu saí do louro pro ruivo Eu uso o L'Oreal Gosto muito É isso Agora eu vou preparar Essas misturinhas Eu preparo tudo bonitinho Pra depois tacar no cabelo A tinta fica roxa E o tonalizante Laranjinha, né? Eu ia falar amarelos e laranja Tenho duas coisas para dizer Nesse vídeo agora Mês que vem Eu estou pretendendo fazer uma mudança no cabelo Que eu cansei Obviamente, como o meu papel aqui de youtuber De criadora de conteúdo Vou instigar vocês a ficarem curiosas Eu odeio isso Mas é preciso, né, gente? Pra criar emoção Que senão não tem graça nenhuma Vou falar aqui E depois postar vídeo e aí Nada a ver, né? Possivelmente Vou fazer essa mudança Se eu não fizer Vou avisar pra vocês Fiquem tranquilas Mas é que eu estou pretendendo Como não tem tudo certo Vou se entornar pra que tudo dê certo Que eu tô muito ansiosa Fazer essa mudança E outra coisa que eu vou testar nesse vídeo também Esse negócio aqui, ó Que eu comprei Duas semanas Por aí Que é da Garnier Uma máscara Vou usar depois Porque precisa de tempo e tal Então vou fazer direitinho Então vou pintar aqui o cabelo Rapidex E aí já mostro uns cuidadinhos da pele Eu foco aqui nesse antes desse cabelo Nesta raiz Vamos mostrar de perto Ó essa raiz, Brasil Até que não tá muito, não Na verdade não tá quase nada, né, gente? É que quem tem cabelo tingido Vai entender que incomoda Quando já tá nesse estado E tem meses que meu cabelo cresce muito rápido E esse mês foi lento demais, ó Um mês já tem nem um dedo Então vou retocar aqui a raiz toda E depois tonalizar bonitinho Aí eu fico assim Belíssima Volta alguns minutos ainda Eu acho que um sim Pra eu tirar tudo O que eu ia falar pra vocês? A gente vai falar alguma coisa importante Não tô lembrando Eu vou lá lavar o cabelo Tirar esse negócio tudo Vou mostrar os produtinhos que eu uso Pro cabelo Que não tem nada assim de tão interessante Mas tem uns produtos que eu uso, né? Então não é que é que eu vou mostrar pra vocês De shampoo, gente Eu tô usando esse aqui Não tem nada de mais, né? É um shampoo Da Red & Shorts Eu uso muito porque Eu tenho cabelo oleoso Às vezes me dá uns negócios Que eu não sei nem se é caspo Se é água daqui Que tem muito calcário, sabe? Aí eu uso esse aqui Que é um anticaspo e tal Só que eu procuro não usar todo dia Então eu intercalo com qualquer outro shampoo E aí não tem nenhum específico Pra mostrar, assim, de shampoo Aí eu tô usando essa máscara aqui Que comprei há pouco tempo E é da L'Oreal Gente, tudo da L'Oreal É porque eu gosto da L'Oreal E ela não é muito cara Tipo assim, né? Na verdade Ela tem esse tamanho aqui Que é, ó De 200ml, tá vendo? E ela foi quase 9 euros Tô gostando muito dela E tá falando que é pra cabelo frágil Meu cabelo é muito fininho, sabe? Ele quebra a face e tal Então eu gostei Aí eu intercalo com outra máscara Que é essa máscara aqui Que eu comprei no supermercado Muito baratinha Acho que foi 2 e pouco, gente Sério Mas eu gostei Ela é de óleo de coco, né? Então ela não é uau Mas pra usar, assim, intercalado Com o meu L'Oreal Tô gostando Aí eu deixo 5 minutos Amo as minhas máscaras Tinha esquecido Pintar a sobrancelha, gente Saí do banho agora E falei, ups Esqueci da sobrancelha Tinha que fazer outra misturinha aqui Aí eu pinto assim E vou deixar só em 5 minutinhos Ou até menos Acabei de chaguar as sobrancelhas E aí já vou pintear o cabelo já E eu uso essa escova aqui, ó Demorei a acostumar a usar essa escova Porque eu não gostava muito É melhor pra não quebrar o cabelo e tal Porque não tem mais escovas E quebra nossos fios, né? Aí essa daqui Dizem que é melhor Aí também tento Fazer uma coisa Que nem sempre consigo Que é começar a pintear o cabelo De baixo pra cima A máscara da L'Oreal Deixa o meu cabelo muito macio Quando eu tenho tempo Assim, quando eu tô de boa Eu deixo meu cabelo secar só um pouquinho Pra depois eu vim com o secador, sabe? Que assim, de preferência Eu prefiro vim já Pá, secar com o secador Daí eu espero só um pouquinho Dá uma secadinha E seco Porque daí não fica com Muito calor no cabelo, né? Dá uma evitada Mas daí eu já vou passar Um levin Que eu uso esse daqui da Sage Até porque eu uso bichinho dura Que daí eu sempre uso ele, ó Antes de secar o cabelo e tal Para proteger, né, gente? Se não, não tem cabelo que aguente Deixa eu te falar Eu não mostrei mais no banho Eu usei esse sabonete aqui De rosto Ele é um... Estou falando que é tipo um gel E sei lá Demaquilante E aí ele limpa o rosto Se tiver de maquiagem Ele tira também Eu falei pra vocês naquele outro vídeo Que eu mostrei um pouquinho Dos cuidados com a minha pele Vou deixar aqui, ó Eu dou uma intercalada Nos sabonetes de líquidos Dois pro rosto, né? Então esse daqui foi o da vez Aí eu deixo sempre aqui E eu não lavo o rosto Só no banho, né? Eu tenho que deixar as coisas aqui também Aí antes de hidratar Eu vou fazer uma máscara aqui Rapidinho Que eu comprei esses dias Quando eu falei pra vocês Eu mostrei antes Ah, não sei o nome disso, gente É como se fosse uma máscara Mas daí ele tem três funções, ó Eu acho que eu paguei Seis euros nisso Oito Acho que foi oito, hein? Oito euros E é pra pele mista Minha pele, agora que é frio Tá indo embora Se Deus quiser Ela começa a ficar mais oleosa Aqui na testa Mas meu nariz fica Sequinho mesmo Por isso que eu comprei esse daqui Aí como eu falei pra vocês Ela tem três funções, ó Um, gel detergente Aí como essa função Você pode usar, tipo, no dia a dia, sabe? No rosto úmido Você massageia Enxágua e acabou Mais partículazinhas Mas ainda tô testando, tá, gente? Ainda nem sei Tá, tipo, fazendo muita diferença Fiz o André passar também Ele amou A pele ficou muito lisinha Aí da Mega tem Não sei se dá pra ver Mas aí tem umas partículazinhas, sabe? E aí pra você esfoliar também Mais eu vou usar como máscara Que é só duas a três vezes na semana Essa semana eu usei duas vezes Então vou usar aqui mais uma Argila branca E diminui a luminosidade É que eu tô traduzindo Diminui a luminosidade da pele Que é o que eu tô precisando Pelo menos aqui na testa No resto do rosto mais ou menos Aí eu não sei se tá deixando O nariz mais ressecado Que ele já é Por isso que eu tô usando Bastante pra ver, né? Eu vou passando assim no rosto Ele é bem branquinho Ui Não pode passar muito perto da olheira Porque ele dá uma ardidinha E eu tô gostando de usar Porque é uma máscara rápida Não precisa ficar muito tempo, não Na verdade eu fico só cinco minutos com ela E aí quando eu passo Eu já sinto uma refrescância na pele Apliquei em tudo Ela tá começando a secar Ela seca rapidinho Eu depois passei Mais ou menos não era o que eu passava Eu sinto assim muita refrescância no rosto É uma sensação muito boa Eu pelo menos gosto Igual tipo shampoo Que também tem refrescância assim Ai, parece que tá limpando a alma Vou esperar cinco minutinhos Já vou tirar pra hidratar a pele Passar os produtinhos aí Que eu estou passando Mas ó Já secou Ui Ficou bem sequinho Bem sequinho Tem umas partes que eu passei muito Que não era pra ter passado Ainda não secou totalmente É só pra vocês verem mais ou menos Como é que ficam Antes de eu lavar Aí o que eu acho Que conforme eu for testando Se eu achar que tá ressecando meu nariz Eu não vou passar no nariz mais, entendeu? Fica comigo assim, gente Minha pele é um negócio chato Vocês me falam aí, gente Comenta aí O que vocês usam assim de máscara O que vocês fazem Até coisa caseira mesmo Pra eu ir testando Agora eu vou lavar Peraí Tenta pegar sempre Uma toalha mais limpinha Para uma toalha só pro meu rosto Fica muito lisinha a minha pele Mas eu acho que é o conjunto De muita coisa que eu faço, né? De tipo Eu uso a Luna MN2 Da Fóreo Com sabonete Que daí já dá uma Limpada bem boa na pele E aí A máscara, entendeu? Eu tenho muito cravinho aqui Ó, no nariz E aqui também Aí eu sem necessidade De fazer mais limpeza, sabe? Porque Quando eu não limpo muito Parece que eu fico muito mais cravinho É mais que eu uso muita maquiagem Para os vídeos e tal, né? E é isso Aí agora eu vou passar a hidratante Eu tenho usado só esse aqui Da Neutrodina Neutrodina Você não saiu Eu acho que eu paguei Três e pouco Alguma coisa assim Ele tá no finzinho Mas eu gosto muito dele Porque ele é muito fresquinho E ele é hidratação intensa Eu uso há muito, muito tempo mesmo Tem outros também da Neutrodina Que eu quero testar E você vai me falando aí Qual que você usa? E eu achei lançado Que depois dessa máscara Eu hidrato assim Eu sinto ardendo Um pouco o rosto Isso é uma reaçãozinha A pele deve estar absorvendo Você viu lá? E é isso Na olheira aqui também Minha olheira é mais ressecadinha Mas depois que eu comecei A ter rotina assim De hidratação Daqui a eu tenho há muitos anos Ela melhorou muito Porque a olheira é muito ressecada Então enquanto isso Eu vou secar o cabelo Que já é quase seco Seco no jato Não muito quente Por quanto menos Falou se usar melhor E aqui na frente só Eu dou uma escovadinha Porque tá vendo que eu ameaçando lá? Gente, olha só que alívio Vou colocar o antes e depois aí Do cabelo Olha só Não fica marcado, tá vendo? E é isso Pra quem fala que não dá Pra ter um cabelo brilhoso E tingido Ao mesmo tempo Mentira Meu cabelo é fraco, gente Ele não aguenta muita coisa não Mas eu tô há 3 anos ruiva E ele tá aguentando, sabe? Porque eu retoco a raiz Mas eu retoco usando a tinta inteira No cabelo, entendeu? Tem gente que faz isso E eu acho meio perigoso Porque bem, o mal com tinta Ela vai descolorir um pouquinho Seu cabelo, né? E fazer isso todo mês Ou a cada 15 dias Aí vai detonar Não tem jeito Eu deixo um mês inteiro Sem mexer nele Só hidratando Só tendo vários cuidados E aí depois eu pinto E fica assim Ó, vou mostrar de perto Uma raiz de respeito Ruiva com cabelo retocado Não quer guerra com ninguém, gente Sério, dá muito alívio Bom, agora já anoiteceu E na verdade eu estou indo dormir Amanhã eu gravo um takezinho Pra vocês verem Vou colocar aí agora Como fica na luz do dia, né? Que fica diferente, né? Ruiva é assim E pra finalizar na pele Que ela já está bem sequinha Esqueci de falar também Que quando eu passo hidratante Gente, eu tenho feito um negócio Que eu não sei se adianta muito Serve pra alguma coisa Serve pra nada Se atrapalha Mas eu pego o restinho do hidratante Esse não arde, tá? Se for um que arde aí é perigoso Mas eu passo um pouquinho Assim nos cílios Enquanto estou hidratando a pele Eu faço assim também Eu esqueci de mostrar Porque tem que hidratar também, né, gente? Os pelinhos aqui Estou pensando até em comprar Uns olhinhos, sabe? Que seja bom para os cílios Se alguém souber aí, inclusive Depois que eu fiz aquele procedimento Lá do lash lift Eu estou tendo muito cuidado Com meus cílios Agora só dois facinhos Que eu faço Que é usar Esfarçado aqui Eu estou usando ele quase sempre Eu uso antes da maquiagem e tal Mas eu estou usando esse daqui Antes de dormir, sabe? Pra deixar bem hidratado Na verdade ele é um cero Aí você pode usar antes da maquiagem Ou o jeito que eu vou usar agora Ele não é o óleo Ele é como se fosse hidratante mesmo Eu tenho gostado muito Que a Farsali é demais Eu passo pouquinho assim, né, gente? Eu amo a sensação de pele hidratada Vocês não têm noção Eu só como a minha pele brilha, gente Todos esses passos assim Eu faço pelo menos umas três vezes na semana, sabe? Que nem, tipo Eu aproveito o dia que eu passo a maestra E faço essa hidratação pesada Todo dia a gente meio que tem, né? Enche o saco E aí agora como eu vou dormir Eu gosto de fazer uma coisa Passar o Bepontol na boca Eu faço isso só na hora de dormir mesmo Esse daqui não é aquele pro lábio Eu quero comprar Mas ainda não comprei Quando eu, tipo Eu fico desleixada E não passo antes de dormir Aí, sei lá Depois de um tempo Começa a ficar muito ressecada Eu volto a passar ele E é incrível Que, tipo Em questão de dois dias Já tá ótimo a minha boca Eu vou usar só Manteiga de cacau, sabe? Lip balm Não adianta muito não Não tão rápido Deixa assim bastante Falei que tinha dois passos, né? Eu esqueci que tinha isso aqui Que é a água termal Eu uso essa daqui da Avene Ela dura muito Ultimamente minha pele tá um pouco mais sensível Então aí mesmo que eu uso Antes de dormir assim também Eu uso muito E durante o dia Ah, outra coisa Eu não falei Mas eu uso esse hidratante aqui, ó Da Nivea Que ali tem hidratação intensa Que é pra pele seca Ou muito seca Que é o meu caso No corpo, tá? Às vezes eu tenho preguiça Mas eu tento usar Tá dando nervoso, né? Esse negócio aqui Deixa eu espalhar mais Pronto, gente Ó, a pele secou Olha só Tudo bem que essa luz aqui que eu uso Ela faz um milagre na nossa vida, né? Mas a luminosidade da minha pele Vão tá escritas Mas meu nariz é tão ressegado Que nem o meu é Tem outros cuidados, gente Que eu faço também, gente Então No decorrer dos vídeos Eu vou contando aí pra vocês Vocês gostaram? Hoje não teve maquiagem Mas, pô Cuidado com a pele Com os cabelitos É tão importante quanto, né? Não Quer dizer, mais importante Principalmente a pele, né? E a pele não ia aguentar, não, gente Se estão de maquiagem Que eu faço aqui nesse canal Deu um descuidado aí Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aqui, ó Responde todas as perguntas Que eu fiz aqui durante esse vídeo Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho